Já estamos de volta com o programa Ressoar, que hoje está mostrando a cobertura completa da etapa final da Imagine Cup Brasil 2015. E chegou a hora, tá? Que rufem os tambores! Será que seu favorito foi o vencedor? O resultado da competição você confere agora na cerimônia de premiação. A cerimônia é o momento em que a gente vai reconhecer os campeões de cada categoria. Então a gente vai premiar cada um dos times vencedores em suas respectivas categorias. Todos vão ganhar um troféu, a exposição daquele momento. A gente também tem alguns brindes para proporcionar para esses vencedores. E aí depois a gente tem toda a exposição dentro do coquetel de comemoração dos campeões. Chegou o grande dia, muita expectativa. Hoje a gente tem a cerimônia de fechamento do Imagine Cup. Vai ser uma noite excelente. A PUC, a Microsoft, o Bradesco, todos os parceiros prepararam tudo com muito carinho, a Record. O primeiro lugar de cada categoria concorre a uma vaga para poder ir para fora. Mas quem escolhe uma dessas três equipes que vai para fora é a Corp, a corporação, a Microsoft. A CIDADE DE SEALTOR Olha, eu achei muito bacana estar vendo as causas que vão ser aqui apresentadas. As ideias dos universitários são incríveis. E realmente a gente percebe como a informática, os computadores são importantes na saúde e também para o nosso bem-estar. É um grande prazer para Curitiba sediar esse evento. Desde o início nós articulamos com a Microsoft, junto com a PUC, para trazer esse evento pela primeira vez para Curitiba. Bom, a gente está desde o início no Imagine Cup, desde 2008. Essa é uma parceria junto com a Microsoft que a gente entende que ela é extremamente até básica. Está no ciclo de vida inteiro de uma pessoa, participando de algo que seja de tecnologia, que muda a vida das pessoas. Eu acho esse projeto fantástico porque ele gera desafio. Com o desafio ele faz com que as pessoas se movimentem. E se movimentem para fazer o melhor, não o que é possível. O mundo hoje está sem fronteiras e nós temos que preparar esse jovem exatamente para esse mundo sem fronteiras. Não apenas para ele sair da universidade e buscar um emprego e ir ali ficar pelo resto da vida. O mundo hoje é um grande desafio. Daqui a pouco o pessoal vai entrar, depois a gente vai ter uma cerimônia de entrada diferenciada. E aí a gente vai apresentar um pouquinho dos projetos ainda, uma última vez. E depois a gente vai saber quem foram os vencedores. O contato, o convívio com o pessoal, a troca de contatos, a troca de experiências. Isso foi enriquecedor. Muita tensão, muito nervosismo e ansiedade. Mas, como eu já disse, a gente está bem confiante porque a gente realmente trabalhou duro nesse projeto. E a gente fez o nosso melhor. Ganhando ou não ganhando, a gente pretende comemorar, saindo hoje, fazer uma despedida com todo o pessoal. Porque, afinal de contas, aqui no evento a gente não faz só networking. A gente fez alguns amigos também. É uma pressão, mas é uma pressão boa. A expectativa é boa, que nem o pessoal falou na van. E a gente concorda, todos somos campeões, acreditamos. A gente batalhou forte para estar aqui. E agora é isso, é acreditar e sonhar. Muito, muito, muita felicidade. Recompensa por todo o tempo de trabalho que a gente teve. É uma coisa indescritível. Sair daquela tensão imensa que a gente estava e partir para essa felicidade sem tamanho. Muito obrigada, Bradesco, Microsoft, PUC. Toda a organização foi sensacional. Record por todas as entrevistas. Assim, a organização está de parabéns. E foi um dos eventos mais legais que já participei na minha vida. Vai ficar para a história. Acho que tudo de bom que você pode imaginar, eu estou sentindo agora. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a qualidade dos projetos. Nenhum dos nove projetos que vocês viram aqui hoje no evento, finalistas para a Etapa Brasil, nenhum era só uma ideia, era um papel. Todos eles eram projetos avançados que tinham pelo menos um protótipo funcional. Acho que é uma mensagem da Imagine Cup, de novo, é você mostrar para os estudantes que é possível. Mostrar que tecnologia pode mudar a vida deles e eles podem, com tecnologia, mudar a vida de outras pessoas. Então, o meu convite para os jovens é que eles usem tecnologia, corram atrás dos seus sonhos, façam a diferença no mundo, façam a diferença na vida das pessoas.